Deus me encontrou, bateu em minha porta, eu abri e entrou, triste e carente, tão dependente Desse amor, pássaro ferido, sem ter rio pra pousar, pescador sem rede, perdido em alto mar, barco a derivar Jesus me deu vida, fez tudo mudar Saúde irmãos, não pague o Senhor, amém? Amém Vamos ficar em pé e agradecer a Deus por mais este dia, quem quiser continuar a ficar, fica à vontade Senhor, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe desde o nosso redor, Pai, transforma em pensão toda maldição que sobreviver em conta das nossas vidas, Senhor Jesus. É isso que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Hino 427, 427. 427. De pesar estás cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando, vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dá-te a consolação. Nas doenças e incertezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dá-te a consolação. Vai orando, vai orando, ao soprar do furacão. Ao Senhor a voz releva, ora a Deus com o inverno. Pois as falda, pois as faldas me releva e me diga a tua dor. Vai orando, vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dá-te a consolação. Vai orando, vai orando, vai orando, ao soprar do furacão. Vai orando, vai orando, ao soprar do furacão. Vai orando com o poder. Presta ajuda, pode dar-te, teu pedido, responder. Vai orando, vai orando, assoprado furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possas sempre Tu por mim. Ó Pera, o Teu amor, a minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre ser. Que meus pés somente vão, onde os santos possam ir. Numa eterna alcanção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre ser. Seja o meu tempo já, consagrado em Teu amor. Que meus pátios, Jeová, falei só do Teu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre ser. Toma, ó Deus, o meu querer. Toma, ó Deus, o meu querer. Faça o Teu amor Salvador. Hoje habita no meu ser, Enche-me do Teu fervor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre ser. Ó, recebe-me, Senhor, Quando venho me prostrar. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre ser. Glória. Pode ser. Fico feliz, Senhor, Tua para sempre ser. Fico feliz em ter as irmãs aqui. Fico feliz em ter as irmãs aqui. Fico feliz em ter as irmãs aqui. Fico feliz em ter o papé aqui. Fico feliz em ter o papé aqui, né? É fã. É fã. É fã. Acho que alguém vai vir a Julia novo para a minha sonha, né? Eu vou ao papé ao senhor Andrés mais lindo. E esse aqui é a minha sonha, me louvar com a Julia. Glória. Verão. Vem, 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 vem Amém. 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 Tem seu corpo de Deus chegando pra sua vida. Aguenta. Em meio a escuridão Ele é a saída. Você não está escondido, você não foi esquecido. Deus está enviando reforço do céu. Aguenta. Porque não é o final, é só o início da história. Aguenta. Deus está te preparando para o tempo de glória. Nesse deserto Deus está te moldando, tudo vai se encaixando. Então aguenta. Você não morre agora. Essa prova não te mata. Esse famine não é o fim. Você já venceu desertos mais difíceis. Então não vai parar aqui. Você não vai parar aqui. Aguenta. Aguenta. Tem socorro de Deus chegando pra sua vida. Aguenta. Aguenta. Porque não é o final, é só o início da história. Nesse deserto Deus está te moldando, tudo vai se encaixando. Então aguenta. 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 E agora. Aguenta. 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 Amém. Sônia, Dânia e Margareth Caprédia. A Júlia foi. Vem, Júlia, agora. Sabe o nome do Nibia Luiz? 91. Eu estou no cartão de poder. Fica aqui do lado do meu. Jesus, eu vejo a pureza do céu. Tua linda presença no coração meu O Espírito me tomou, me tomou a Jesus Ó da minha cruzada, me ver a luz Me ver a luz, me ver a luz Ó da minha cruzada, me ver a luz Jesus me acorde enquanto lhe dá A colocar tudo no santo altar A que me entrego nas chamas de luz Ó da minha cruzada, me ver a luz Me ver a luz, me ver a luz Vou dar a minha cruzada, me ver a luz Ó da minha cruzada, me ver a luz Ó da minha cruzada, me ver a luz Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Valpuso. Valpuso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E já estou sentindo um vento frio, aí na missão vai afundar. O que eu te ensinei? Como deveria sofrer? E os meus milagres te gostei Para a tua fé não te ficar Você ainda afirma o meu perfil E só é sucumbir se eu deixar Aquele que está de lado é poderoso, é poderoso O vento respeita ele, ele é maravilhoso O vento respeita ele, ele é maravilhoso Pois a chave do primeiro é Jesus de Nazaré Glória a Deus! 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 Glória a Amém. 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 Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de mim. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de mim. Aleluia. Aleluia. Eu vejo esse corinho como uma oração ao Senhor. Glória a Deus, né? E que nós devemos fazer todos os dias. E a gente tem que pedir renovação ao Senhor todos os dias, para que Ele fique no nosso coração o que não é da parte dEle, né? E que Ele coloque o dEle em nós. Glória a Deus, né? Porque quando Ele coloca o coração dEle em nós, tudo fica diferente. Glória. Aleluia. A gente passa a gente diferente, a ver diferente, ouvir diferente, falar diferente. Verdade. Glória a Deus, né? Então, é necessário todos os dias a gente pedir para o Senhor mudar o nosso coração, né? Porque, como a palavra do Senhor fala, o nosso coração, Ele é enganoso. Está dentro de nós, mas Ele é enganoso. Glória a Deus, né? Às vezes, Ele traz sentimentos que não são bons para a gente, né? E o que acontece, esses sentimentos, faz a carne pecar. Glória a Deus, né? Então, é bom quando o Senhor coloca o coração dEle, porque com o coração do Senhor, a gente não vai ter esse tipo de sentimento, né? Sendo que há ruins, que são sentimentos da carne, né? Que tem dias que ela quer ficar em evidência. Se não for o Espírito de Deus, para nos socorrer, né? Glória a Deus. Mas, agradecemos a Jesus, que por causa da vida e ida dEle, o consorrer a mão veio para nos ajudar. Amém? E agradeço a oportunidade, nós temos Jesus. Agora é dela. Maribel. Maribel. Já vou deixar? Eu esqueci a água. Aí peguei a água e gostava. Não deixou de louvor. É. Eu fiquei muito feliz, eu morri agora com Jesus e Ele. Mas tem um tempo que, né? A gente está precisando de Jesus, né? Para nos alegrar, né? E aí a gente sabe que já dá mais uma caminhada, né? Porque somos que nem crianças. Então, isso é muito importante. Jesus é um abençoado. Nos passamos aí dentro. Jesus, Deus, Deus, que venha a realizar no seu coração o que você é o que você é. Viu? 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 O que ele leva é para que a gente possa mostrar, apesar do que ele faz e falar o que ele fez. Foi ele que me deu, né? Então, ao chegar naquele lugar, quando colocar o pé e a senhora... O que tu passou foi? Não, foi ela. Ah, tá. Não, ela andou. Foi ela. 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 E como é que eu fiz? Não foi por isso que eu não vi domingo? Eu achava que ela estava fazendo. Não, não. Foi a dama. Foi uma dama. Não foi? Não foi? Não foi? O dela não tem essa prova não. Foi só o estódio, não foi? É. Foi a nota do ensino. Foi a nota do ensino. É, né? Com a nota do que? Do ensino fundamental. E com o dia, eu já tinha que fazer uma prova. Antes fazer, né? É. Aí, eu faço uma palavra para vocês. Não está de vocês e eu vou mandar para mim? Não sei que tu porta, né? Não, não é? Não, não é? É. 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 É muito bom. É. 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 No nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou reivindicado, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sempre valentes e muito poderes, estás lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou reivindicado, no nome santo de Jesus. É coisa linda, né irmão, que a gente é lavado, inimigo, né, por santo de Jesus, porque no mundo é uma célula, né, é uma célula. Ninguém é por ninguém, cada um seja por si. E a gente, o Senhor traz, a gente limpa, a gente tira todos os cantos, todos os carrapichos, né, e nos coloca na presença dele, tudo bonitinho, como soldados, prontos para guerrear, e com muitas vezes murmurando, reclamando, né, mas coisa linda serviu o Senhor, porque todos os dias ele é insuficiente, pode ser tudo desse cantinho, mas ele é insuficiente. Nosso Deus, ele é lindo, ele é frio. E, quando às vezes, quando você está ali, bem quietinho, dizendo assim, está tudo bem, o inimigo levanta, mas uma coisa me deixa feliz, porque quando o inimigo levanta, é porque a gente sabe que estamos agarrando a Deus. Quando ele está quieto, não se iludando, não. Até porque ele diz, essa daí, ela já está, ela já está quietinha aí. Essa é inofensiva, essa é inofensiva, pra ver. Mas, quando você consegue estar mexendo com o inferno, ele diz assim, pois agora eu vou tocar pra ver, o Senhor diz, então, vai lá e toca, mexe. Mas, aí, a gente fica na posição, né, mesmo sozinho, mesmo do erro, né, que ainda dá óbvio. E, aí, ela assou-lhe a mão, por acaso. O Senhor chamou nós pra guerrear. Ele chamou nós pra ser soldado valente. Mãe Bônia estava dizendo ali, que teve uma visão de um soldado, quando ele está na frente de um trabalho, que nem ali do partido, né. E, aí, ali, onde é a rainha, você vê, eles ficam ali, que nem ela falou, e você pode prestar atenção, não olha pra um lado, nem pra outro, né. Eles têm que ficar ali duros, duros, pra um lado, pra cá, nem pra cá. E nem pode falar com ninguém, e nem ninguém pode chegar perto deles, né. Assim somos nós, quando o Senhor nos coloca numa missão. Ele diz, cara, eu vou tirar tudo que te atrapalha. Glória a Deus. Deu pra mim, não vejo. O que atrapalha, ele vai tirando tudo. E a gente não vai viver, e a gente vai dizer assim. É tão fofinho, gente, de tamanho que eu adoro, logo no momento que eu preciso. Mas ele diz assim, tu não precisa, porque tu tem três. Glória a Deus. Tu tem três contigo. E o Espírito Santo o tempo todo me dizendo, sou eu aqui, eu lhe aconselho, eu lhe ensino, eu faço, eu falo com a mãe pra fazer. Então, por que tremer e por que tremer ao homem? Se o que tem conosco é maior do que Deus. Glória a Deus. Então, se nesta manhã nós possamos ser fome, ser soldado valente, mesmo na dor, que nem aquele louvor, né. Soldado ferido, o rei manda dizer, né. Ele conta com nós. Mesmo nós traindo, mesmo nós sangrando, mas o nosso Deus, ele conta com cada um. Tá vendo aqui os que chegaram? Mas eles vieram pra batalha. Não estejam pensando vocês que isso aqui não é uma batalha, não. Porque quando a gente chega aqui, a gente tem que pedir por nós e por os outros. Porque você batalhando aqui, mas o inimigo tá rodeando lá. E aí, que é uma mochura, mas o Senhor diz, o que é meu só toca com a minha permissão. Glória a Deus. Porque eu quero chorar uma na base do Senhor. Então, fique em paz, tranquilize, porque é da gente, é da gente. O Senhor não é merecido. Amém? Amém. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Quem quiser agotar aqui, foi a que deixou esses calcinhos pra beber. Eita poxa. Pode beber. Todo mundo, Pai do Senhor. Amém. Amém. Todo mundo. O ruim é que eu tava ali orando. E o violamento assim, sonhos. Aí o violamento é de Deus e Deus. Os sonhos de Deus. Agradeço a Deus. Antes de... Iniciar o seguinte. A gente tem que pensar em um sonho. Então, a gente tem que entender também, será que aquele sonho é melhor pra mim? É bom pra Deus? Porque a gente sonha de um jeito, só que Deus, ele faz ainda mais. Faz o quanto possível. Glória a Deus. Aleluia. E aconteceu duas coisas que eu vou contar aqui, que foi duas vezes em dia diferente no culto das senhoras. Eu tava lá atrás sem tirar duas fotos. Tirei uma e tirei outra. Tava de lá, meio a cá. Apareceu dois, duas bolinhas brancas. Eu já assisti canais sobrenaturais. Isso é, óbvios. Óbvios que é... No mundo espiritual, são espíritos. A casa de Deus é protesia. E teve outra vez que eu tirei a foto de uma imã de... Tava toda ali branca e tem uma imã de... De roxo. Na hora que eu tirei a foto, tava apertando assim. Tava guia dois. Um pente pro outro, assim ó. Guia dois. Nesse lado aqui, guia dois. Um aqui. E outro de frente me preocupou. E o outro pega as imagens que perto da frente. Eles ficam rodeando. Apenas câmeras que a Pia fez esse negócio. E teve um caso também, acho que foi no... Não, não. Não, foi no passado. Quando a irmã foi no alto. O conceito foi esse ano. Quando tá exibindo. O que aconteceu? Todo mundo é apartamento. Do jovem, das crianças e dos senhores. O hino que tocou foi tudo. Quando eu chego na parte do hino das senhoras, foi que deu problema. Só naquele hino. Por quê? Tá certo. Jesus, o plano perfeito. Por isso... Por isso que deu problema no som. É por isso que o irmão Hélio continua atrapando no instrumento. Foi por isso que deu problema. E as duas. O plano perfeito. Porque o plano deles são todos perfeitos pra eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os três. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele atrasa. Sou pequeno e paro, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor por ser a Deus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele atrasa. Sou pequeno e paro, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor por ser a Deus. O sonho de Deus são maiores que os três. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele vai além do que eu posso ver. Ele vai só que eu e você não podes fazer. Ainda mais. Ele vai cumprir os seus planos em mim. E você, ele vai fazer o que lhe atrasa Somos pequenos olhos, mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atrasa Somos pequenos olhos, mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito sim Acredito sim Acredito sim E Deus vai fazer o impossível viver Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim O impossível Deus vai fazer Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em mim Acredito sim Acredito sim Ele faz o impossível, ele é Deus do meu filho O que a gente pensa em um poder, o que é possível para mim, ele faz Ele é o único para fazer na minha vida, na sua vida Eu estou aqui para agradecer a ele, o outro para o fim Ele é Deus do meu filho, precisamos esperar dele, confiar dele, ele tudo faz Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia Glória a Deus, Aleluia Amém Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor Como nós que a pedra de ira, em obra são de amor Eu tudo a Deus consado, em Cristo vivo altar Oh, desce como o santo, do céu em todas as mãos Sou teu, oh Jesus Cristo, teu sangue me portou Eu quero a tua graça, hoje e sempre sou Eu tudo a Deus consado, em Cristo vivo altar Oh, desce como o santo, do céu em todas as mãos Espírito divino, do Pai a promissão Sedenta, alma e do céu em todas as mãos Eu tudo a Deus consado, em Cristo vivo altar Oh, desce como o santo, do céu em todas as mãos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu também tenho esse âmbito Lá em casa também, né E a gente, tudo que vai entrar, algo que a pessoa tem aí hoje A gente sabe qual a sentença, né A intenção, qual a sua das pessoas, né Então, tudo que entrar na nossa casa, né A gente tem que consagrar hoje, Senhor Ouço tempo, ouço tempo, assim Pode falar O governamento, ouço tempo, que eu tive uma vizinha E essa vizinha, ele só vai, mãe, mãe, ela vai, ela vai, ela vai Eu não me lembro, a senhora não acha de bom? Aí bispo joço Aí, ogul sou uma vida ou é de passos, tabu, que é family, né . Oh, contato, e asi Ah, já foi um erro da aço, né Com o cadastro dela um livro Aí, eu entrei pro liquidificação, e disse E quando eu pretendo aqui, ó, com energia, eu falo, é uma cua eu sei e eu disse, não vai, choc Aí, eu imaginei se a gente tá ficando na minha mãe rege Ay sei e eu disse Eu falei, choque, aí já foi, já com a voz, foi. Aí eu disse assim, tá bom, só vou pegar o outro, come, come, foi. Porque Deus conhece, né, a profissão pensando em tudo, aí pensando em tudo. Eu não sei, a gente não tem que passar, não tem que fazer alguma coisa, não tem que ser bom, né. Então, se eu não sei, joga, aí a irmã vai parando, aí eu, me perguntei na mente, já tem um tempão, viu, E aí, pela vez, eu acho não, com certeza, foi na série de um, faz muitos anos isso. Veio a gente, passou de fora e, desde o início da viagem, ele cura, né, ele ora e as pessoas vão ser curadas. E ele tinha revelado aí que havia muitas pessoas enfermas porque estavam comendo sem orar. Ou seja, estavam doentes porque não estavam, né, se eu curio, fica, né, se eu não ia fazer mal. Então, não, o senhor estava curando naquela noite, mas estava avisando, eu sei que o senhor estava morando no outro momento. Então, aqui, né, tem que ser alerta pra mim. É bem, é um confeito, senhor, obrigado. Ou seja, o senhor está alertando também a gente hoje, né. Exatamente, é agora. Ele sabe, né, que vai ser seu cuidado, né. O senhor, 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 o senhor Como se fosse aquela sombrinhona por ter, se fosse um pouco de cabelo e cantando, o corpo que eu fiz. Todo, todo, todo. Aí, disse que agora, no fundo meu, foram flores mesmo, com sobra da vizinha, uma comida que poteu, uma comida que poteu, uma comida que poteu. Muito bem. A vizinha da comida. A gente não tem um livro assim, mas o nosso papel, né? É uma pra agradecer a eles pelo nome de Mente, né? Quer dizer, na fome, na academia, comenta mesmo, já comiamos. Não, 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 não. Pra falar com alguém, porque ele chama pra ele, essas coisas um pouco, ele já tem que ficar em mente. É, já tem que ficar em mente. Até na hora que eu for falar com ele, ele já vai além do pensamento, já vai fazer pra ele. Exatamente. É, ele tem que ficar com uma física. Exatamente. Aí, depois ele dá o seu melhor. Então, aí, agora ele tá com uma física, entendeu o que eu queria dizer e terminar, bem, poteu, tá do mesmo, é que terminar. É, ele faz aquele trabalho, é, ele faz um estados, né? É, ele faz um estados. Vamos ficar em pé, e vai vir para o oficial. Em sábado, eu sempre fiz. Ontem, quando eu vejo um emprestado, eu sempre peço contermação ao senhor, né? Aí quando eu sentei Para abrir a Bíblia Aí foi no Salmo 103 Aí eu, meu Deus, não sabia Que isso não tem aqui na Bíblia Aí eu vou compartilhar Com os irmãos, com os férsicos Salmos 103 Amém? Isso Bendize Ó minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma Ao Senhor E não que esqueças De nenhum de seus benefícios É Ele quem perdoa Todas as suas iniquidades E sara todas as suas Enfermidades Quem redime a tua vida Da perdição E te coroa de benignidade E de misericórdia Quem enche a tua boca de bens De sorte que a tua mocidade Se renova como a águia O Senhor faz justiça E juízo a todos os oprimidos Fez notórios os seus caminhos A Moisés e os seus feitos Aos filhos de Israel Misericordioso Misericordioso e piedoso É o Senhor Longânimo e grande Em vermelhidade Não repreenderá perfeitamente Nem para sempre Conservará a sua ira Não nos tratou Segundo os nossos pecados Nem nos retribuiu Segundo as nossas iniquidades Pois Quando o céu está elevado Acima da terra Assim é grande A sua misericórdia Para os que o temem Quando está longe O oriente do ocidente Assim afasta de nós As nossas transgressões Como o Pai Se compadece de seus filhos Assim o Senhor Se compadece daqueles que o temem Pois Ele conhece A nossa estrutura Lembra-se De que somos pobres Amém Glória a Deus Senhor meu Deus do Pai Somos gratos a Ti Para a gente falar Para a nossa manhã Pois o Senhor O Senhor Jesus Sempre que estás aqui Continua Senhor Jesus Comandante O trabalho Pois a gente trabalha E a gente vai crescer Para Ti Toda a honra Toda a glória E o Senhor Continua Seu Jesus Pai Conosco Em seguida Irmão Mel Amém 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 Vem a paz e santo gozo, venho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viver, em torno, aleluia, salve, eu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, em torno, aleluia, salve, eu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu rei, em torno, aleluia, salve, eu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, em torno, aleluia, salve, eu rei. Este mundo não deseja tão bondoso, salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, como os anjos que o louvarei, em torno, aleluia, salve, eu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Aleluia. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, em torno, aleluia, salve, eu rei. Quando o povo israelita, com Jesus se conserta, dando glória ao seu nome sem cessar. Oh, glória, aleluia. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor. Aleluia. Aleluia. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, em torno, aleluia, salve, eu rei. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. É a minha defesa E não Serei Grandemente abalado Amém? Posso agradecer? Pode ficar abalado Eu vou agradecer a Deus É Em ano novo Não, primeiro Eu nunca fico a reunião da irmã, né? E o pastor dizendo aqui Que tem que agradecer, né? Ninguém está aqui Ninguém agradece Eu não sei nem se aconteceu Eu não estava aqui, né? Acho que foi assim que eu entendi Não, porque tem que ser assim Tem que ter um evento que faltou Para quem agradeceu Ah Não conhece Aí eu disse Jesus Então caso agradecer a Deus Para o pastor Ou então ficar aqui Que a gente ficar ali As pernas deixam não Deixa não O senhor me conhece Eu posso agradecer Em uma consagração De oração Aí eu me lembrei, né? Que eu pedi na oração Aqui pelos meus filhos E eu sempre orava assim Eu pedi na oração Que eu passei Numa serra Que deu na vida Com meu filho E é Tem os vícios dele, né? Aí Mas Deus está assim Deus colocou Uma menina de dinheiro E até eu disse Jesus Como é que o senhor Conta uma menina Tão direita Que aconteceu na vida Dele E os familiares dela Aí deram Que é que ela Falou ao senhor, né? Encontrei com eles Em ano novo Aí Ano novo não Dia já Aí ela falando Dizendo Ó A gente está Ele está trabalhando Deus abriu as portas Para ele, né? Amém Aí ele está trabalhando Ele está trabalhando Ele está trabalhando E eu disse Mãe, eu quero trabalhar Porque eu quero imobiliar Minha casa Eu quero inventar Minha esposa Glória a Deus Não era nem de mulher, né? Minha esposa Aí eu disse Ô glória Jesus, não foi do jeito Que eu pedi Não, Jesus Não foi do jeito Que eu pedi Não, Jesus Foi mais Foi mais Foi mais Aí eu digo Jesus Mas o senhor Vai fazendo a obra Não aos poucos Aí quando foi Um peruco Para a doutrina E um peruco Eu falei com ele Eu falei Como é que vou sentar? Não Eita Jesus Antes eu vi Para a doutrina A doutrina Eu falei Como é que você está? Amanhã eu não sei não Se eu vou ficar Na minha empresa Não Porque Eu já tive Lá Com a titulação Lá com o dono Ele fez a doutrina Comigo E essa notícia Começou Eu fico Ficando Mas a doutrina Sai remugando Não sei não Aí quando eu chegar aqui Aí eu só Anizinho Falei na forma O que é teu Ninguém toma E eu ali Eu creio Jesus Eu creio E quando foi Hoje pela manhã Ele já me deu a resposta Amém O patrão Veio chamar ele Ricardo E ele voltou Para atrapalhar E ele voltou Glória Glória Porque eu disse Senhor Eu vou começar A consagrar a minha vida Já que eles não estão Na tua presença Mas eu estou Glória E o Senhor É a minha conta O Senhor vai ajudar A conta E eu botei na cabeça O médio Sabendo que foi na semana Que ia ter a oração Sobre mim E ele E ele Está pertencendo Também Que força Vídeo E eu já te disse Não vejo Não se levanta Porque você não está Não se levanta A ver E quando ele se levanta Aí eu disse Jesus Eu disse que ele se levantou Não se levantou ontem 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 Sinto olhar o Senhor Pra dentro de mim Nada encontrarás De bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Sinto o olhar, Senhor Pra dentro de mim nada, nada Nada encontrarás de bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Dá-me um coração igual ao teu Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Eu te peço, Senhor Eu te peço, Senhor Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com teus olhos Perdoar com teu perdão Cumprir todo o teu perdão Enche-me com teu perdão Em direita aos meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito Enquirei os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Meu Mestre, dá-me um coração Igual ao Teu coração Disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Cumprir todo o Teu Seguindo em noção Amém Quem é este homem que até o mar e o ventre obedece Este homem é Jesus Que muda, que salva, que restaura, que liberta Quem é este homem é o maior homem da história Quem é este homem que até o mar e o ventre obedece Este homem é Jesus Que muda, que salva, que restaura e que liberta Ó Glória Amém 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 O Senhor é um pequenininho. Ele tem um dos anos 3, que às vezes eu esqueço. E esse ponto que o Senhor não deu, o Amado seja dele. Isso foi o ponto que o Senhor não lembra. E desde quando o Senhor não lembrou o Senhor não lembra. Porque foi Ele que fez todas essas coisas. Ele abala o céu, abala a terra, abala o céu, abala a terra e abala o pé para dar vitória a gente. O Amado seja, levanta e espera voltar. Levanta e explica o governador. Mas o Senhor está atento a nos proteger, nos guardar, nos livrar e abrir a porta para nós. O Amado seja, Deus. Eu peço do Senhor que ele irá. E quando ele trabalha, ele sempre nas nossas vidas. O Amado seja, Deus. Porque Ele é grande, Deus. Eu sou, eu posso, Ele faço. Ele que adora. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. 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 Salve mais uma vez. Os irmãos, os anjos da igreja e as irmãs capazes do Senhor. Amém. Amém. Eu vou ler aqui em Marcos, Marcos 7, Marcos 7, Marcos 7, Marcos 7, Marcos 7 e o versículo 31. Amém? Amém. Amém. Isto é, abre. E logo se abriram os seus ouvidos. A prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais Lúcio proibia, tanto mais o divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo vai e vem. Faz ouvir os seus e falar os outros. Amém? É o único que faz, né? Porque o Senhor, quando Ele nos faz, aqui na frente, se for da gente mesmo, você tem ele falando que não sai de uma parada, não é verdade? Mas Ele faz a gente falar. Porque é Ele que manda, então a gente fala. E quando Ele quer que a gente escuta, nem que a gente tiver muito tempo sem querer ouvir ou sem ouvir, Ele manda alguém, coloca a mão nos nossos ouvidos e lhe dá água aos ouvidos. Abra. Eu quero falar pra você escutar. Glória a Deus. Então, aqui, Ele fala que foi a cura dos surdos e gado, né? Então, que a gente possamos ouvir, quando Ele mandar falar, mesmo gaguejando, esse responsabilidade para Ele fazer a gente falar certo. Então, que nessa manhã, possamos ouvir nossos ouvidos, nossa boca e falar mais dEle. Gaguejando ou não, mas fale do amor de Deus, fale dos feitos de Deus, porque só Ele, é que nem a irmã, só Ele, mas só Ele e o Deus. Então, ele começou agora. A porta começou agora, se é a minha. Eu já agradeço a rica oportunidade, não? A verdade não foi. Boa, Henrique, depois a irmã. Magalhães. É assim que eu faço. Só, não. Quem disse? Salve de novo, Pátio Senhor. Amém. Por aqui, Isaías 40. 31. Isaías 40, 31. Dependendo do contexto. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as costas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se partilharão, ou andam e não se cansam. A gente tem que esperar no Senhor, independente do tempo, pode vir anos, pode vir dias, semanas, meses e anos. O que Ele te prometeu, você não vai morrer antes de se cumprir. Tem outras passagens que também dizem, tem que esperar. E tem Salmos, salmos capítulo 7, versículo 3, versículo 3, versículo 9. Provérbios 3, 5 e 6 Salmos 37 Capítulo 37, versículo 34 Isaías 30, 18 Salmos 33, 5 e 6 Salmos 41 ao 4 E Salmos 27, 14 Tudo, além de hoje, também tem presente e esperado Ou seja, é uma confirmação Para a gente esperar no Senhor Porque se a gente fizer as coisas do jeito da gente, não vai ter certo Exemplo, relacionamento Tem uma amiga, ela se separou, foi passada Ela pegou o esposo dela Hoje é esse Falando com o outro, usado E detalhe, ambos são crentes Certamente, eu acho que não foi de Deus Por mais de vida, por mais de vida E pelos livramentos Por tudo e pelas tentações também Porque o inimigo é assim Ele vai fazer de tudo e de tudo Para acabar Mas a proteção de Deus Você tem que ter afim Um exemplo é o Iê Jó O inimigo foi Para Deus assim disse Ele se toca naquela vida Desse mexendo o que ele tem Só que Deus falou Só peça uma coisa Vaz Só não tem outra pessoa que mexer na vida daquele homem Porque Deus é o que dá a vida É o que tira a vida Se do povo Nós viemos do povo Nós partiremos E não só isso Aqui é só a carro É tipo um carro Para ele agradecer De motor Ensino do coração E para esse coração bater Que é o motor É ser o sangue E o sangue é a É a juventa Sem isso o carro não anda E sem estar na vida Ele para também Mas eu digo Com o carro O que o mais que ele tem O carro não tem Que é o espírito Que está na vida E tem outra coisa Para finalizar Quanto a pessoa chega assim Até vai chegar assim Olha lá Crente morreu E Jesus não veio Quantas vezes ele vai Crente morreu E Jesus vai voltar Jesus está voltando Jesus está voltando Só que a pessoa pode Falar isso Meio que criticando Jesus não volta Crente morreu Olha lá Outro crente morreu E Jesus não voltou Só que a pessoa só se sentiu Uma coisa Que os mortos Irão ver Jesus primeiro Eles subirão primeiro A pessoa só esqueceu disso Que os mortos Ressuscitarão primeiro Ou seja E por segundo Os que estão aqui Vai subir Infelizmente Alguns das igrejas Também vão Não permitem ficar Mas se Permanecer Filho Fiel Adeus Ainda tem chance De subir E aqui Na terra vai sofrer E a sorte Tem coisa que já acontece Filho contra pai Pai contra filho Tudo o que acontece As destruições Já tem uma música Que eu quero ver Momentos finais E assim Sinales anunciam E alertam a igreja Do céu é preparado Sete anos Controver A partir do momento Para a trombeta tocar Só esperando Um ano Sua igreja arrebatar Se comprover Na letra Tudo o que Jesus falou O coração De muitos O amor Se descriou E vai ser criado Eu agradeço A oportunidade E em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Baixa a lei É como assim Que nada foi a mão É A gente vai pegando As poças É igual o prato A gente não pode Só uma coisa No prato A gente vai pegando Uma poçãzinha daqui Uma poçãzinha daqui Do outro Depois A gente vai No primeiro lugar Vai ser tudo Separado E a cabeça Poçãzinha E a gente Tem que saber O que pode comer Se é saudável E a gente tem pressão alta Não pode mexer ali Se é diabético E aqui não vai Estar diabete A gente deixa quietinho A gente só compra O que pode comer Glória a Deus Glória a Deus O Senhor Ele tem alimento Para todos nós Glória a Deus Ontem A noite Eu disse Senhor amanhã Eu quero ir para a consagração Todos sabem Eu quero ir para a consagração E eu quero chegar Para eu chegar Me dá uma palavra Porque com certeza Quando chegar lá A pessoa vai ter Uma boa humildade E o Senhor Me fez Me fez Eu não sei Não sei explicar Como é Porque as coisas É tão assim Aí o Senhor Me fez ler As sensações Aquela parte Quando ele passava E via o Leão morto Com o mel Aí fui procurar Procurar E fui E ler Ficando que agora Eu lhe risquei Senhora Vem cá Porque o desenrola É contigo Porque ele disse E se você não Foi a Jeremias Ou a Jeremias Que engoliu o rolo Ezequiel Engoliu o rolo Mas o desenrolar Foi do Senhor Foi do Espírito De Deus E na boca Era bom Ele está na casa Então A gente só Leia E se enrolar É da parte dele Porque ele sabe Como a gente se sente Que a gente precisa E A gente vai ler 14 São 14 Eu fui procurando Senhor E eu lhe Juiz 14 E Glória a Deus E vamos ver Porque o Senhor Que é um trabalho Para nós E eu estava morando O Senhor Que fez E o globo terra Agora de manhã E eu só fiz E eu disse Senhor O globo terra Aí eu disse Mas se tu está mostrando Era bom Que Tinha uma parte Só clara Pequena E o resto Do globo terra Estava escuro E eu disse Senhor Como tu mostrou Eu que apresento O globo terra Só que o globo é isso Eu não sei Que isso trata Mas eu que apresento Porque tu sabe O que ele fez E também Mostrou Do nada Assim Não é do nada Ele sabe Aqueles homens Ali do lado Como é Da rainha Daquela que morreu E aí o Senhor Mostra Ele vai falando Então O nosso Deus Ele tem E ele tem Se revelado Aos seus Novos e os tempos Aí tem Uma das pessoas Não dê Credibilidade Mas o importante É a gente E dá Credibilidade Glória a Deus O mundo está Tão assim Pelo a vez Que o povo Só está querendo Benção Glória a Deus A gente sabe Que vez ou outra Nós necessitamos De benção Mas a gente Não vive Só de benção Glória a Deus Juiz 14 Começando Certo dia Sansão Estava Em Pina E Viu Uma moça Do povo Filisteio Quando Voltou Para casa Diz a seu pai E a sua mãe Viu Uma moça Filisteia Em Pina Quero Me casar Com ela A minha Versão é Diferente É Consigam Aquela Versão Para mim Ela é uma questão Assim que a gente Tem queimar É Seu pai E sua mãe Se opuseram Não a uma moça Se quer Em nossa tribo Ou entre Todo o nosso povo Com quem você Possa se casar Por que tem Que procurar Uma esposa Entre os filisteios Pagãos Mas Sansão Disse a seu pai Consiga A moça Para mim É O que eu quero Seus pais Não sabiam Que o Senhor Estava junto No meio Disse tudo Para criar Uma oportunidade De agir Contos filisteios Que na época Dominavam Israel Quando Sansão E seus pais Estavam crescendo A tira De repente Um jovem leão Atacou Sansão Pérfilos E ele De tira Naquele momento O Espírito Senhor Veio sobre Sansão Com o tamanho Poder Que ele Rasgou O animal Pelas mandíbulas Usando as próprias Mãos Com a mesma Facilidade Que se despedaça No cabelo Contudo Não contou A seus pais O que havia Acontecido Quando chegou A tira Conversou Com a moça E se agradou Muito dela Algum tempo Depois Quando voltou A tira Para o casamento Saiu Do caminho Para ver O cadáver Do leão Descobri Que o eixão De abelhas Havia feito Mel Dentro Da carcaça Pegou Um pouco De mel Com as mãos E foi Comendo Pelo caminho Também Deu pouco A seu pai E a sua mãe E eles Comeram Mas Sansão Não lhes contou Que havia Tirado Mel Da carcaça Por ela Glória a Deus Então É uma história Um pouco Com pressa Que eu disse Assim Senhor Também Eu vou ler Mas Quem sabe O que é falar Mas a gente vê Quando a gente Começa a ler A respeito Do nascimento De Sansão Ela viu A mãe dele Não tem nome Não tem o nome dela Só tem o marido Que é Emmanuel Que é o pai de Sansão E ela é estéreo Né Ela é estéreo E o anjo do Senhor Foi até a ela Para falar Que ela ia Ter O filho Né E Ela correu E foi contar O seu marido Né Emmanuel Que tinha aparecido Um homem E esse homem Que ela ia ter Um filho E Ele disse Assim Que queria Não quis falar Não quis falar Que queria Ter esse homem Também Para ele Dizer Para ele Né Eu sei Que no pensamento De Emmanuel Ele queria Não é que ele Estivesse se lidando Dela Eu penso Assim Né É Digo assim Como ele Falou Para O anjo Falou Para ela Que ela ia ter Filho Ele Quando a gente Começa a ler A parte Aí do nascimento Dá para entender Que ele Acreditou Mas ele queria saber Como era Que ele ia criar Esse filho Né Já Já há tanto tempo Eles estavam Sem filhos E não tinha Perspectiva Nenhuma De ter filhos Né E E Do chefe Ele pediu Ao Senhor Eles eram Líder do Senhor Né Quando a gente Lê a história No começo De ter existido Nascimento Porque ele Existe Em várias Várias Partes Né De várias Pessoas E a gente Vê que eles eram Pessoas Que tiverem Que a Deus Que não via Deus falar E tudo mais Né E ele Diz Que queria Né Que esse homem Fosse novamente Né E novamente Ele apareceu Para ela Né E quando Apareceu Para ela Ela chamou O marido Deu uma no ar E ele Falou Né E já tinha dado Todas as instruções Para ela Ou seja A responsabilidade Era dela Se ele Apareceu A ela Se ele Falou Para ela Como era O que tinha que ser A responsabilidade Estava sobre Ela Né Nós sabemos Que o homem Ele Começava Que é o filho Só Que a responsabilidade Que Deus Deu Para nós Mulheres Né De criarmos Nossos filhos E é difícil A gente criar Os filhos Da gente Principalmente No caminho Do Senhor Né Se ele Se o Espírito De Deus Não nos instruir A gente Usar nada Que eles Vão crescendo E tem batata Né E Falando Para todo Canto Né E E O que nos faz Vem assim É a bondade De Deus Para conosco Quando Jesus Me trouxe Quando eu casei Eu tinha pouco tempo De crente Né Eu acho que eu tinha Acho que dois anos Eu acho De dois a três Né E Quando o Senhor Me deu O meu filho Rebeca Primeira Que tem a experiência De quase quatro anos Para a Urna O Senhor O Senhor Colocou No meu coração Que eu não ia Não sei o que eu estou falando Mas tem que ser Que ela Colocou o Espírito Deus manda Né É Eu não sabia Eu fiquei apavorada Quando a médica Diz que eu estava grata E eu disse Ah, olha Eu não sabia Que Né Eu não tive mãe A minha mãe Só foi para Voltar com o mundo Né Então Minha avó Que ele criou Na medida do possível dela Porque já era velha Né E costurava muito Era muita costura Para a mulher Lá em casa Era que ia cheio de gente E a gente tinha Tinha um mercadinho Naquele tempo Chamava mercadinho Né Chamava Venda Venda, né Pronto Isso Venda e coberra Né Tinha de tudo Nesse mercadinho Cachaça Tudo O povo ia beber Ia jogar sinuca Tudo lá Né E era aquela correria E Mas ela Mesmo assim Em toda correria Ela Me instruiu Sem ser crente Me orientou Da forma que O Senhor Perfeiu que ela Me instruísse Né Porque ela não era crente Mas era Fé que está duracida Na católica Então Ela Era tipo Paulo Ela achava Que eu estava fazendo certo Ela não lia a vida Porque não tinha Mas Tudo que o pai dizia Ela dizia Tem que ser assim Né Então ela achava Assim como o Paulo Que ela estava fazendo correta Né E depois que Jesus trouxe Era para ele Então já foi diferente Né A gente já não tinha Maseita Já se percebe Tudo Eles já estavam velhos Eu já estava Bola Com a minha tia Né Depois que o meu avô Morreu Sem Jesus Era uma pena Porque ele disse Na lei que morreu Eu ia morrer E assim foi Né Não foi de falta de pregação Porque a minha avô Pregava o tempo Tudo para ele E se aborrecia E ela viveu Depois que ele morreu Dez anos E nesses dez anos Eu creio que fui A misericórdia de Deus Sobre a minha vida Né Porque Tinha deus Que eu dormia No quarto com ela E eu Eu apontava com ela Ou Ou cantando O baixinho Ou gostava Ou ela Em mistérios Né Falando com Deus E outras horas Ela estava escrevendo Deus revelava E ela escrevia Nesse caderno E ela dizia Quando você tiver Um caderninho Que você não queira Me dei Aí o Senhor Tudo que o Senhor Mostrava Ela escrevia E ele tem Um caderninho Guardado no baú Eram muitos Às vezes Ela distribuía Para os dois colegas Às vezes Chegava lá E ela começava a falar E ele E ela dava Né Plantava a semente Né Creio que Deus revelava Muitas coisas Eu nem lembro Mas o que era que tinha Eu sei que eles não guardavam Mas um dia Que o Senhor Fizer que eu ouvia Né Eu vou ler Né E resumindo Ali A semente Foi sendo plantada Dentro de mim Né Foi sendo plantada Dentro de mim Porque Quando eu dormia com ela Às vezes Ela dizia assim Eu vou ler uma parada Para você Quando eu ir para o quarto dela Eu tenho o meu Né Mas às vezes Eu ia ficar com ela Porque eu me sentia bem Né E ela lia a palavra Eu não entendia nada Outras vezes Ela dizia assim Leia para mim o filho Aí eu dizia assim Mas a senhora não sabe ler E por que Eu tenho que ler Ela dizia Leia É porque é bom o filho Aí ela dizia Né Então eu leio Mas hoje assim É tão lindo Ele Quando ele A gente pede sabedoria Ele dá Né Que já era a maneira Do Senhor Colocar dentro do meu coração A sermente do Evangelho Né E eu conhecia A minha voz De ser crente E eu conhecia A minha voz Depois de crente E eu vi Que havia transformação Né E quando eu vi Os crentes pregando Eu dizia assim Isso é verdade Eu escutava Se eu não ia Né Veio ontem Eu ia para a igreja Na escola Levar a ela E às vezes eu ficava E eu sentia bem É Quando eu vi Os crentes pregando Na rua Aí eu dizia Assim Prende ali Isso aí Isso é verdade Né É dizer Uma forma Que Deus Trabalhar Né E quando a minha Vovor O quarto Prédio É me dar Ela passou a noite Toda Me chamando Aí eu saia Do quarto Para o quarto Péu Ela me olhava E eu disse Assim Em cima Aba E eu disse Assim Não é nada Não E eu voltava E ia me deitar Né E eu sei Que isso foi A noite Passa toda Até que a minha Tinha disse Assim Mãe Mulher Deixa eu dormir A senhora Já chamou Ela canta E a senhora Não fala nada Aí Ela disse Assim Tá bom E deixou Né Então Essa é a maneira Assim Que eu gosto De lembrar dela Porque no outro dia Um senhor De amanhã Eu não sei Se foi antes Mas o horário Que eu vi Era um senhor De amanhã E minha avó Que eu parto Para a eternidade Né E ela Ela dizia Para nós Quando eu parto Ela dizia Eu morrer Não Ela dizia Quando eu parto Para a eternidade Vocês não vão ver Vocês se preocupam Tanto comigo Mas não vai adiantar Porque o meu dia Vai chegar E você nem vou ver Que foi desse jeito Né A minha tia Achou estranho Porque ela estava Demorando Se eu levantar Né Foi olhar E o lençol Assim Né Que mexe Né Foi chamar a vizinha A vizinha de maior Foi chamar a outra vizinha A vizinha A vizinha olhou assim E disse Soa louca Ela está morta Né E para mim Aquilo ali Foi terrível Foi como que Aquele Porque era tipo assim A minha avó Preenchia Aquele vazio Que ele A vizinha de maior A vizinha de maior Porque quando eu estava Assim muito angustiada E ela percebia Ela tinha palavras A partir desse caminhar E aquilo ali Me confortava Né E quando ela partiu Foi como que Aquele Foi a encaracinha Algo que dentro de mim Ficou vazio E eu me angustiei Tanto Me angustiei Tanto Aí foi a época Que ele fez O que eu fiz E eu vim pra Maceió Morar Com meu irmão Casado Só fui um mês Casado E eu saí Escondida de casa Viu? Eu juntei Minhas coisas Depois eu abandonei O emprego da prefeitura Eu tirei todo o meu dinheiro Que eu tinha no banco E eu vim embora pra cá Não sabia nada De jeito nenhum Mas eu dizia pra ela Todo o tempo Que se essa pessoa Vai fechar o olho Eu fui embora E ela chorava E ela dizia Que espera fechar o olho Ela dizia Bem assim É E assim fez Com seis meses Que ela fechou o olho Eu disse A minha é por aqui Meu irmão foi me buscar Né Porque o Senhor Eu já tinha traçado Um plano pra minha vida Glória a Deus E lá eu não podia Não podia cumprir Esse plano Né E eu vim Pra cá O Senhor abriu a porta De emprego pra mim Uma grande empresa Que na época É o Intercompresso Né Trabalhei lá Quase seis anos Só tava um pouquinho Pra seis anos E eu comecei A vestir Que lá não era mais O meu lugar Mas Eu disse Senhor O que que tu quiser Eu peço pra sair E eu pedi pra sair E Deus é tão bondoso Que o gerente Não permitiu Que eu saísse Como se eu tivesse pedido Ele colocou assim Ele era viciado Senhor Ele hoje não é mais vivo Não E ele disse assim Vamos disputar Com que a empresa Põe lá pra fora Né E eu percebi Os meus direitos Né Então tudo isso Que faz É o Senhor Né Então a gente Tem que obedecer a Ele E aprender Todos os lugares Que a gente chega Então Um dia Antes que eu Jesus me trazer pra Ele Eu estava chorando Na casa do meu irmão Com aquele vazio Aquela dor tão grande E eu me sentia perdida E eu disse assim Eu dobrei meu joelho Porque eu não sabia Nem orar E Jesus nem tinha me trazido Pra ele Mas eu dobrei meu joelho Porque eu queria que ele orava E eu disse assim Deus Tu não era o teu De a minha volta Então se tu és o teu De a minha volta Eu quero que tu seja O meu também Porque eu quero Quando tu me levar Estar pertinho dela Eu quero ir pra onde ela foi Eu disse Né E aí Só disse isso Que eu não sabia Eu era bem Né Ainda não sei Eu peço a ele Que isso Todo dia Né E eu dormi E quando eu dormi Eu tive um sonho Com ela E ela dizia assim Minha filha Fique em paz Eu estou bem Você não sabe O que eu sentia Dentro de mim Era um fogo Que queimava tanto Que eu não suportava Ela sentia dores Dores Tinha dores Ela já ia tanto Mas ali que era Pra não perturbar É E ela dizia assim Eu sentia muitas dores Dentro de mim E eu não queria falar Eu não queria falar Pra não atrapalhar As pessoas Ela dizia assim Mas siga em paz Eu estou bem Eu estou Onde eu queria estar E nesse dia Quando eu acordei Eu me senti em paz Eu me senti diferente Aí O Senhor começou A traçar o plano E eu trabalhando E de repente Betânia e Rejane Betânia e Maxwell E Rejane e Pachuel Parou Disse assim Onde nós estamos Agora aqui em Maceió Vem pra cá Final de semana E assim Todo final de semana Eu ia pra casa delas E elas diziam assim Vamos pra igreja Aí diziam assim Hoje não Hoje não Um dia O Espírito de Deus Mesmo sem eu saber Já começou a me constranger E disse assim Tu vai levar Uma roupa composta Aí eu disse O que é assim Porque a gente não entende O que é o Espírito Falando Aí eu tenho Uma roupa compostinha E as minhas roupas É uma roupa escandalosa Ela me lembra Marquinha O que é o Espírito E tal Nesse dia Eu fiquei com uma roupa Bem compostinha E chegando lá Elas se arrumando Nesse dia Elas estão me convidadas Elas começaram a se arrumar E quando elas estão Se arrumando Eu disse assim Esperem Eu também vou Elas chegam Você vai Eu disse Trouxe o povo Para ir E fui lá Quando o pastor Josias Que é o Pocunhado Da irmã Da esposa Do pastor Roteiro Ele abriu a Bíblia E ele foi fazer o convite Aos seus olhos Ele não tinha aberto a Bíblia Aos seus olhos Ele tinha aberto O livro da minha vida E quando ele abriu o livro Que era a Bíblia Hoje eu sei que era a Bíblia Mas no dia O Senhor me fez O livro da minha vida Ali ele começou a falar de mim Diante de um vento Que A minha mãe não me quis Mas que eu era projeto dele E ele Eu tinha saído da minha mãe Porque era necessário Sair de alguém E era Foi só um canal Para ele sair dela E E assim foi Né E ele começou a falar 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 E de repente Quando eu pensei Que eu estava lá No final da igreja Eu já estava na frente dele E o que eu acho lindo É que Eu não vim assim andando Eu não me vi andando Eu me via Eu lembro que eu li assim E eu vi os meus pés Suspensos no chão E eu não entendia Como era que eu estava Sentada lá atrás E de repente Eu já estava lá atrás E eu me sentia assim Hoje eu entendo Assim como o Paulo Quando as camas Caíram nos olhos Né E eu arregalei meu olho Assim para o pastor Porque deu aquele choquinho Né E de repente Eu olhei assim Comecei a olhar para o povo E eu disse assim Sabe que a rejeição É uma ideia de mim Contar a minha vida Mas ele não sabe Da minha vida Diante do vento Né E aí Quando eu terminei De formar esse pensamento O Senhor começou a falar Porque eu estava pensando Naquele momento Né E ali Daqui a pouco Assim Foi feita a oração Por mim E tudo Né E eu fiquei Se eu ali Eu fechava Chorando E eu sem entender nada Sabe o que é nada Sem entender nada Quando eu saí da igreja De que eu estou oculto Aí ela disse Eu disse assim Eu não estou entendendo Eu estou confusa Eu estava sentada E de repente Eu estava Aquele momento Com o pastor de vocês E ele disse A minha vida Vocês comparem para ele Foi Aí ela disse Não A gente não contou nada Porque a gente não sabia Dessas partes Que foram faladas lá Né Aí eu disse Aí ela disse Você não sabe não Vejando perto Aí ela falou Você não sabe Mas você agora é crente Aí eu disse Eu sou crente Aí ela disse Você é crente E eu disse Poxa e agora Eu faço um bom Já que eu já sou crente Né Aí você vai procurar Uma igreja E você vai começar A perguntar a igreja Aí eu disse assim Mas eu não tenho roupa De igreja Aí as minhas roupas São tudo Como conversar Moleque Venceu isso Né Ela disse Não se preocupe Com isso não Vá com as que você tem Agora você não pode Comprar de novo Aí tá bom Né Quando eu fui pra casa Eu ouvia uma voz Tu agora é do homem De lá de cima E agora De lá de cima Tu não vai usar Essas roupinhas Tu fica tão bem Essas roupinhas Aí a outra voz Era muito suave Era tão profunda Que ele entrava E ele dizia assim Tu és minha Tu és minha Tu és minha Só dizia isso E aquela voz Tu és minha Prevalecida Glória Tem prevalecido Até hoje Não sei o que o Senhor Me fez lembrar disso Né Mas ele sabe De todas as coisas Né Então aqui O Sansão Essa mãe Ela não ia ter esse filho Mas o Senhor Trazou um plano Né Pra vida dela Pra vida dele Porque o Senhor Conhece a minha vida E a tua vida Ele sabe As frustrações Que a gente tem dentro De nós Né E ele procura Sondar essas frustrações De forma assim Extraordinária A ponto que a frustração Se acaba E a gente nem percebe Que se acabou Aquela frustração Né E Deus deu o seu São A Manoá E a sua esposa Sem eles esperarem Né E agora Manoá se preocupou Em confiar esse filho E eu tenho certeza Que eles dois Criaram bem Ensinando Glória Mas esse escolhido Do Senhor Ele já tinha Uma tendência Carnal De olhar pro mundo Não é assim Com a gente Jesus traz a gente Com o melhor lugar Que a presença dele Mas os nossos olhos É o que é Continuou fixo Lá no mundo Porque as vezes No passado Que passou Né Fica bem Lá no passado Era assim Assim Mas no passado Eu fiz assim E no passado Acontecia assim Que era tudo tão mais fácil E agora Eu estou na presença E tudo é mais dificultoso Gente Glória Mas É pra gente entender Que o mais dificultoso É o que o Senhor nos dá Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus Ainda que for um momento Estar Nas nossas mãos Mas é nosso Foi Deus que tem Né E as vezes A gente se preocupa Mas o Senhor Não quer que a gente Se preocupe Com relação a isso Porque Como ele já falou Nesta manhã Ele é o que dá E ele é o que vir Então só ele pode dar E só ele pode virar Glória a Deus Né E a gente teve sanção Ele era Nazireu Eu fui meio explícito Explasou pra ela Né Pra mãe Que ele era Nazireu Nazireu São aquelas pessoas Consagradas Ao Senhor Né Pra trabalhar Pro Senhor Pra servir o Senhor Né E o Senhor Diz que Ele ia deixar O caminho crescer Né Como o Nazireu Que deixava Que quando as pessoas Olhavam pra ele Já sabiam que ele As pessoas Que já tinham o caminho crescido Era Nazireu Era escolhido De Deus Né E a gente vê Que ele era escolhido Com certeza Não explicava Olha Que você É assim Você é diferente Não vai por esse Camão Né Mas Ele insistia Em mim É igual O filho pródigo Que tem toda a herança Toda a riqueza Dentro de casa Mas Sem curiosidade De conhecer lá fora E quando chega lá fora O preço assim É muito alto Glória a Deus A gente que já foi de lá E veio para cá A gente sabe como é Né E quando A mensagem Diz assim Como ele falou pra mim Ele disse assim Eu vou te derrubar E eu me afligi Eu fiquei tão aflita Na época Eu nem era casada ainda Eu fiquei tão aflita E eu disse assim Jesus Deixa não Tu lhe dissesse Que eu sou tua Não deixa não Porque eu não quero Voltar pra lá Glória a Deus Eu tinha pavor De voltar pra mim Porque eu já tinha Vindo de lá E eu não fazia quase nada Só voltar com a roupa Estão da roda E de dançar Não podia bater uma lá Porque eu já tava Com a ração Só isso Né Não fazia Essas pessoas Ficavam em rola Tinha aquele Mulhado comigo Né E Deus é tão lindo Assim Tão maravilhoso Que ele Vai pulhando Mesmo se a gente Conhecer Né Ele vai Guiando a gente Nas veredas Muitas vezes Veredas Né Até a gente Chegar no caminho Né E a gente vê Que O Sansão Ele Ele foi dar um passeio De fora Né Que ele Estava em Pílina E viu uma moça Do povo filisteiro Ora O Senhor Deu ele Pra mim Pra os partidos Que era pra Ele libertar O povo de Deus Dos filisteiros Agora Que é Sansão Cresce o olho Pra se juntar Com os filisteiros Né E Ele Ele vê Essa moça E ele se agrada Né E a gente vê Que muita A maioria da queda Nos homens É pelo ver Pelo olhar As mulheres É pelo ouvir E os homens É pelo olhar Né E ela Diz assim Os seus pais Eu quero Me casar Com ela Consiga Essa moça Pra mim Eu quero Porque é aquele negócio Quando tem pessoas Quando bota um negócio Na cabeça Tem que ser Daquele jeito Né E quando a gente Viu o Espírito de Deus E quando Deus faz A gente entender Que não é assim Que a gente tem que andar Pelo Espírito Né A nossa visão Fica diferente Se a gente Quer andar pelo Espírito O Espírito faz A gente vê Como ele quer Glória O que deve ser Glória a Deus Né E a gente Os parqueiros Dele falam assim Não, não Nossa Se quer Nossa tribo No local Que eles moravam Né Do nosso povo Porque você Não possa se casar Porque você tem Que procurar Uma esposa Entre os filhos Chegados Pagãos Veja Né Ele tomou E incluiu Os parqueiros Nessa quebra De aliança Né Porque ele foi Construído Com certeza Né Com certeza Os parqueiros Disseram a ele Que Para quem Ele tinha vindo Né Mas ele não Deu importância Ele não Deu importância Não sabe aquela Pessoa Que conhece A verdade Sabe que é Puta aquilo ali Mas não está Nem aí Né Que acha Que porque Já foi escolhido Já está na presença Já tem que se cumprir Tem até um louvor Que diz que não morre Enquanto se cumprir Isso não é verdade Não Minha gente Só se cumpre Se nós estivermos Na posição Nossa Se não estivermos Na posição Que o Senhor Determinou A gente morre sim E morre sem Deus Que o Senhor Determinou Para nós Deus Ele foi bem claro Com Sassã Ou com Salomão Ele disse Glória a Deus Se você estiver Na minha presença Ele está contigo Se tu sair Eu também Ele foi bem claro Né E a gente vê Salomão Em abril Conheço Começou assim Em mostrar Com as mulheres As mulheres Com Deus Diferente E ele começou A mandar Fazer Altários Com esse Deus E ali Foi o homem Mais sábio Da terra Assim Só caminhando Para o abismo Né Então nesta manhã Eu creio Que o Senhor Está nos alertando No meu olho Por Deus Né Nos alertando Para a gente Valorizar Que nós temos Um tesouro Que está Na presença Do Senhor E que a gente Sente a presença Dele E que ele Chegar até nós E revelar Os seus mistérios É o que Ele mostra A qualquer um Né E que nada Nada Supre A ausência De Deus Em nós Porque quando a gente Chega na casa Do Senhor E a gente Não sente A presença Dele É como A gente Sendo assim Senhor Tu estava Rescindo comigo Eu fiz alguma Coisa errada Estou se sentindo Assim tão longe Não é Nesse O Senhor Muitas vezes Ele se ausenta Que é para a gente Entender o valor Que ele é Para nós Que é para a gente Entender Que ele É a joia Mais preciosa Em nós Que com joia Nós necessitamos Ser lapidados E ser lapidado Dói Né A gente Vê a A pérola Aquela Ostra O quanto Ela sofre No fundo do mar Para poder ser Formada Aquela pérola Né Eu já Linha Deu O que é Talvez Não sei se Foi no Instagram Alguém Puxou Foi no Zap O quanto Dói A ostra Para ela Formar Aquela pérola Né Onde todo mundo Quer ir ali Pegar e vender Né Por dinheiro alto Né Mas usar o preço O que o sofrimento Daquela ostra Que foi necessário Muitas vezes Ficar ali Causulado Para ser formado Aquela pedra Tão preciosa Né O bom É que muitas vezes O Senhor Nos responde Para nos lapidar Porque hoje em dia A gente tem as pessoas Querem só brilhar Só brilhar Só brilhar Só brilhar Só que O Espírito de Deus É que faz Se o Senhor Brilhar em nós Glória a Deus E quando o Senhor Brilha em nós As pessoas Querem ser Ver E dizer assim Eu quero ser Como fã Porque quando Eu era adolescente Jovem Que olhava Para a Betânia E para a Rejane Eu dizia assim Se o Deus Comer Conversei Com essa menina Glória a Deus É verdade Porque eu tinha Amigas Que eram De outras Generalizações Mas elas faziam A mesma coisa Que eu Então eu não via Diferença Mas nelas duas Eu via E na minha avó Também eu via A diferença Porque eu via Quando ela era Do outro lado Romano E vi quando ela Passou Para o Senhor Eu via Então eu via A diferença E a gente vê Que o Nazireu Tinha coisas Que ele não Podia Fazer É como Nós hoje O Nazireu Ele não podia Namorar Do jeito de fora Ele não podia Beber vinho Ele não podia Cortar o cabelo E tudo isso Sansão fez Sansão foi Para o que estava O Silisteu Sansão cresceu O olho na moça Dos Silisteus Sansão passou Pela vinha Quando ele passou Pela vinha Ele não era Nem quem Passava o pé Mas ele passou Aí um jovem Ficou em cima dele Para Devorá-lo Eu creio Que foi o Senhor Dizendo assim Olha Não era para Ter passado Não era aquele grau Então eu vou dar Só uma alerta Eu não vou mandar Um leão Da tribo de Judá Vamos dizer assim O leão Depois que ele veio Para a terra Jesus veio Eu vou mandar Só um filhão Para te dar um toque Para tu se alertar No caminho Por esse vinhedo Porque tu não pode Beber vinho E a gente sabe Que o vinho Tem da uva Mas ele passou E ali Devia ele ter passado Pelo vinhedo E ter despedaçado O leão Porque a palavra Diz Que naquele momento O Espírito do Senhor Veio sobre sanção Com o tamanho Do poder Que ele rasgou O animal Pelas bandíbulas Usando as próprias Mãos Com a mesma facilidade Que ele despedaça A cabeça Foi o Senhor Que se apoderou dele Foi a coisa dele Então já era Para ele estar Se ligando O Senhor Estava dando Todos os sinais Olha Tua mãe te ensinou Meu pai te ensinou Agora eu estou Me manifestar Incluído em ti Agora se liga Que tu vai começar A ser usado Eu escolhi Para fazer a minha obra Então se liga Nos sinais E tudo Aleluia Para tu entender O que eu tenho Contigo na terra Aleluia 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 Mas ele Vem aí Porque tinha Algo Nele Que era Para ele Era mais Do que a Transição Que ele estava Glória a Deus E muitas das vezes Nós perdemos O foco Do que o Senhor Quer por nós Por causa de algo Ou de alguém Que a gente acha Que é mais importante Do que o Senhor Glória a Deus E a gente vê Contudo Não contou A seus pais O que havia Acontecido Quando chegou A tímida Começou com a moça E se agradou O que o dela Ou seja Viu ela Viu aquele pertinho E se agradou Aí diz assim Algum tempo depois Quando ele voltou De tímida Para o casamento Saiu Do caminho Para ver O cadáver Do leão Olha Nazireu Eu não ia tocar Em cadáver Nazireu Eu não ia nem Chegar perto De quem estava morto Porque O morto Muitas das vezes Tem alguma doença Que contamina Glória a Deus E espiritualmente Muita gente volta Ela dá razão A carne E a gente Quando se espera Perto de carnais A gente vai se tornando Carnal também A palavra do Senhor diz As mais conversações Corrompem Os bons Costumes Então nós temos Que estar perto De quem nos leva Mais para pertinho Do Senhor Que fala A linguagem Do céu Né Porque a medida Que a gente se aproxima Mais do Senhor E fala A linguagem Do Senhor E ele Ele vai nos revelando E através Das suas revelações Ele vai abrindo Os caminhos Para nós Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E a gente vê Que ele Saiu do caminho Olha Já tinha matado Tinha passado pelo vinhedo Primeiro que foi a moça Foi passar pelo O cantor que tinha A vinhera Que não era para passar E depois Ainda foi voltado O cantor que tinha Matado o cadáver Tinha necessidade De ele E olhar O leão Não tinha necessidade Morte é o que? É podridão Contar a boca É moça Até umas horas Por cima Fede muito Que a gente Que a distância Do defunto Que já estava Não é assim Porque tudo isso Que ele voltou No mesmo dia Né Alguns tempos Ou seja Passou alguns dias Para poder chegar Então Estava em estado Que proteva a ação Então não era Para se chegar perto Glória a Deus Aleluia Né Mas ele foi E ainda achando um pouco Porque chegou perto Ele viu lá A velha Fazendo o mel Porque é assim Que começa os traços Exato Né Você vai E você vê Você sabe Que a piranha Está podre E aquele lugar Não é adequado Para você Mas de repente Surgiu o mel E você ficou curioso E você vai lá E pega um pouquinho Do mel Que não era Para você pegar Glória a Deus Né E ainda Comeu o mel Com as mãos Né Foi comendo pelo caminho E quando chegou em casa Aquele pai E aquele amor Ele escondeu Que tinha matado O leãozinho Né Escondeu Que tinha se desviado Do caminho Para ele Né Voltar Né E disse assim Mas Sansão não escutou O chefe dele E vinha pelos olhos Ou será que o senhor Não conhece a gente Ele não sabe Quando a gente Bota o olho No negócio Né O adversário Fica rodeando a gente Olhando a gente O tempo todo Olhando as nossas expressões O corpo O que é que a gente Vai fazer O que é que a gente Pode fazer Aquele medo De algo Que a gente Está fazendo Para tirar a gente Do foco Que é Jesus Né E assim Aconteceu A gente vê Que a dissonção Ele vai Cada dia Caminhando Para o aviso Né Porque ele só pensava Nele Né Ele achava Que Deus Estava medo Que não era importante Né O fato dele Ser nazil O fato dele Ser separado Ele não tinha pedido Né Mas Quando a gente Vê O que acontece É que No final De tudo A gente Vê Que Isso custou Muito caro A sessão Né Muito caro Mas A misericórdia do Senhor É tão grande Que Fez ele Reconhecer Que ele tinha errado Né E deu Uma última Oportunidade Com esse Um rapaz Que tinha tudo De repente Quando ele Se enganchou Com aquela Outra mulher Que não foi essa daqui Já foi a da Lila Né A mulher Fez Ele Deitar No seu colo E a mulher Insistiu Várias vezes Se foi Três Eu estou Esquecida Para ele dizer Qual é o segredo Da força toda É uma filisteia Era minha filisteia O povo que era Para ser O batido Que era inimigo De Deus Agora Agora Estava sanção Alinhado Para eles Né Por conta Da sua vontade Da sua carnalidade Glória a Deus Né Nem sabendo Que estava errado Porque ele sabia Que estava errado Mas ele queria Ele quis Agora Foi esse homem Se tornar escravo Né Trabalhar Para os filisteios E a primeira coisa Que Deus Permitiu Ser tirado Nele Os olhos Com Deus Ninguém Brinca Né Ainda Que a gente Pense Que brinca Que pode fazer O que quiser E dar tudo certo Porque foi escolhido E tudo mais Né Aí eu posso fazer Depois eu me arrependo E eu volto Para a posição Mas o que você sabe Se você vai poder Se arrepender Se vai dar tempo Se arrepender Né Deus deu oportunidade A sanção E ele se arrependeu Ele morreu Mas ele levou Aquele povo todo Filisteu Né Com ele Inclusive A Nabila Foi também Né Quando ele O Senhor Fez o cabelo Crescer dele Né Novamente Que a coisa Voltava no cabelo Mas era Deus Renovando Os focos Com ele Né Quando Deus Porque ele Faz a cabeça Na nossa cabeça Crescer Ele conhece Quantos tem Na nossa cabeça Ele conhece Os que caem Na nossa cabeça E ele faz crescer De novo Se ele quiser Crescer Porque o cabelo Para a mulher É honra grande E para a mulher É desonra Né Mas neste caso Aqui era diferente Glória a Deus Né Era diferente O Senhor Que ia fazer Algo grande Através de sanção Mas ele não deixou E muitas das vezes Nós mesmos É que somos culpados De Deus Não fazer O que a gente gostaria Tanto que ele Fizesse Glória a Deus Não é Deus Que não quer fazer Não Nós somos culpados Quando a gente Sai da posição Né Que possamos Nesse gemendo Chorando Ficar na posição Que o Senhor Determinou para nós Há momentos Que a gente Quer fugir Eu digo Porque Ao longo Dessa minha vida De ser de Deus Pela misericórdia dele Quantas vezes Eu quis fugir Quantas vezes O Senhor Dizia assim Desce Eu quero me mostrar Desce Eu quero me mostrar E eu era bem Eu tinha Assim Tinha tempo Que eu estava assim E assim Qualquer tempo Viu E eu dizia assim Desce o nada Meu pensamento Eu não falava nada Desce o nada Porque ele quer Mostrar umas coisas Eu não quero ver não Era desse jeito Que eu dizia E de tanto eu falar Eu fui perdendo Porque o Senhor Me mostrava muita coisa E o Senhor Do nada Dizia assim Tu vai além Tu vai dizer assim E eu Olhava para a pessoa Era como que Meus olhos Entravam dentro da pessoa E eu vi Que a pessoa Estava sentindo E muitas vezes Era como que Eu entrava na mente E o Senhor Me fazia ver Até os pensamentos Da pessoa Olha Mas por eu dizer Que eu não queria Eu fui perdendo Mas a misericórdia do Senhor É tão grande Que ela tem me alcançado Novamente Nesse sentido Glória a Deus De me mostrar De me falar De muitas vezes Voltar É tem um pouco Que os olhos Eu sei que não são os meus É o do Senhor Vai na pessoa Vai no pensamento É um negócio assim Bem rápido Que eu fico assim Senhor Maravilhado Então Quem faz isso É o Senhor Então nada Nada Eu tenho um sonho Não é só um não Eu sou professora Vocês sabem E Eu tenho um sonho De ser uma psicóloga E esses dias Eu disse assim Eu queria deixar Eu papai E esses dias Eu disse assim Senhor Eu gostaria De ser uma psicóloga Eu já me fez professora Mas eu gostaria De ser uma psicóloga Eu disse para ele Há um tempo atrás Eu fiz o Enem E eu Eu avancei Uma nota Quase 700 Mas Para a psicologia Eles estavam Com a Como é que chama A nota de corte Era 900 E eu cheguei A quase 700 Há tanto tempo Sem estudar Né Então foi o Senhor Dizendo assim Para mim Olha Se eu quiser Tu pode Tu passou esse ano Todinho Sem estudar E olha aí A tua nota Foi maior Até do que a minuta Seria Rebeca Na época Né Então Esses dias A semana passada Foi essa semana Já O Senhor Me fez lembrar Que eu gostaria De ser Escola E eu disse assim Senhor Eu quero ser Se quiser que eu seja Glória a Deus Né Mas para isso É necessário Preparar o real Porque já tem Duas estudando E o preço é alto Né Tudo na área Da saúde É mais caro Né Mas ele é dono Do ouro E da pirateta E a gente tem visto Muitos testemunhos Que ele faz de nada Algo ser Porque ele nos fez Que a gente não era nada Quem era a gente do mundo? Nada Ainda continuamos nada Para o povo do mundo Mas para nós Somos pernas graciosas Somos vasos escolhidos Né E vasos de onda E que a gente Continui sendo Faz de onda Para o Senhor Independente do que Atença da gente Independente do que A vida da gente Como diz Rebeca Mais sofreu Jesus Glória Quando o Senhor Fazia os pilares As pessoas diziam assim Ele fez por Deus E o Senhor Ele dizia para o Senhor Estava com remônios E com a gente Com a gente vai dizer o que? Se disse com o Filho de Deus Né Então que o Senhor Deus nos ajude Através do Senhor Santo Espírito A nós passarmos Por cima de tudo isso Porque muitas vezes As palavras As atitudes Machucam a gente De um jeito Que é tipo assim Para a gente parar Eu vou É tipo assim Deus diz assim Eu vou permitir Alguém dizer Ou fazer alguma coisa Porque eu quero Eu vou O adversário Vai avisar Todos os dias Né E ele chega E ele diz assim Faz assim Para ver se ele desiste Né Aí Deus diz assim Tudo bem Vai Faz aí O Senhor sabe Ele conhece a gente Né Aí ele faz E o Senhor nos mantém de pé Aí ele Observando outra coisa Que é para a gente De valor E ele Toma lá Outro dia Ele diz assim Agora faz assim Sabe Né Porque a gente Vem que ele joga Ele saiu Cada dia Chegava um mensageiro Né Vai tirando isso Foi tirando isso Foi tirando isso Foi tirando isso Né Não foi de uma pessoa não Ele foi tirando Então ele foi várias vezes Acusado Né E E no final de tudo O Senhor ficou No pão e na cinza Mas não Somos no pão e na cinza Nós somos Pão e cinza E o Senhor Mostrou Através de Jó Que do pão e na cinza Ele pode fazer Um príncipe Uma princesa Né E ainda Sentar no meio Dos que se acham grandes E quando estamos No meio Dos que se acham grandes Aí daí Nós Que se permanecemos No Senhor Vamos mostrar Para essas pessoas Quem realmente É o grande Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Então eu creio Que nesta manhã Deus tem algo assim Grandioso Glória a Deus Aleluia Para as nossas vidas E ele está nos lembrando Que no dia de hoje Onde ele vai nos colocar Glória a Deus É para os que se acham grandes Entender Que o grande É ele E quem faz É ele E que a glória É dele E ele não dá Ajo Amém Só foi até aqui O Senhor O Senhor É que eu falava Glória a Deus E eu acho lindo Que o Senhor Ele vai falando Logo com a gente Né Ele vai ministrando A palavra Dentro de nós Né E a medida Que ele administra Em nós Ele vai distribuído Também Para a igreja Né Então Eu louvo O Senhor Que De uns dois anos Para cá Se eu não me engano Eu tenho assim Aprendido tanto Ao Senhor E o Senhor Começou a restituir O que ele tinha me dado E eu tinha perdido Mas eu perdi Não foi porque o Senhor Quis tirar não Foi porque Eu não valorizei O que o Senhor Tinha colocado Nas minhas mãos E eu deixei sair Assim ó Dentro dos meus dedos Mas a vontade Do Senhor É a vontade Do Senhor Não é a vida Mas a vontade Do Senhor Tem que almoçar E tem almoçado Vocês também Glória a Deus E se ele Não viu a gente Aqui Foi para falar Disso para nós Que a vontade Dele Nos tem Almoçado E que a gente Não há desperdice Com coisas Que não tem valor Mas que a vontade Que ele Terra sobre nós Nesta manhã Seja distribuída Para o povo Que já não sente Mais a vontade Do Senhor Glória a Deus É por isso Que muitos Estão gracinhos É por isso Que muitos Estão como Segundos Caiados Aleluia Porque acha Que a vontade Do Senhor Já se instituiu Mas a vontade Do Senhor É para aqueles Que ainda Creem Mesmo nas pequenas Forças E sabem Que se o Senhor Quiser Ele pode fazer Porque Ele é o Deus De impossível E quando Ele quer Ele faz Assim Quando a gente Pisca Já está pronto Quando a gente Pisca Ele diz assim Está aqui Pois não dá tempo Nem você Piscar direito Na fechada Porque quando você Vai assim Já está diante De você Glória a Deus E que o Senhor Que o Espírito do Senhor Não nos permita Ser confundido Quando o Senhor Colocar diante de nós Aquilo que a gente Que almeja Porque muitas vezes Aleluia O Senhor Coloca diante de nós E o aniversário Já chega novamente E assim Pega Para tirar Nossa atenção Né? Fica Tanta coisa Assim ao redor Que é para a gente Confocar naquilo ali Que o Senhor Já deu Para nós Porque já está Nas nossas mãos Aleluia Glória a Deus Aleluia Já está nas nossas mãos E no tempo determinado Que o Senhor Colocou nas nossas mãos Hoje Ele vai fazer A gente enxergar O que foi Nesta manhã Que Ele colocou Nas nossas mãos Agora está invisível Mas já está Nas nossas mãos Mas vai chegar o dia Que Ele vai abrir os olhos E Ele vai fazer lembrar Deste dia E Ele vai dizer Olha, foi isso Que eu coloquei Nas suas mãos Agora usa Para a minha glória Aleluia Glória a Deus E eu agradeço Essa oportunidade Que o Senhor Me dá Glória a Deus De falar do Seu amor Né? Eu não tenho nada De mim O que eu tenho É do Senhor Né? A minha boca Eu tenho dito ao Senhor A minha boca Que fale do Teu amor E da Tua vontade Se eu não puder falar Da Tua vontade Né? Me manter calada E a gente sabe Que é só o Espírito O Espírito de Deus É que controla Esse pedacinho De Lua Ele não saiu Da gente mesmo Não consegue Né? Mas que o Senhor Nos ajude a cada dia mais E Ele tenha ajudado Ele tenha ajudado E como tenha ajudado Né? Então somos grátis a Deus Por tudo que Ele tem feito Pelo que Ele já fez E pelo que Ele ainda vai fazer Em nome de Jesus E para a Sua glória Amém? Vamos fazer o Seguir E aí Vamos lá Amém Aleluia Tchau 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 E aí Amém. 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 Senhor, meu Deus! Tu não estás sem lugar. Senhor, Deus! Deus! Mas, tu tem estado com ela no tempo todo, Senhor. Mesmo quando ela acha que tu não estás, quando ela fala alguma coisa, quando ela se aceita um pouco de ti. Aleluia! Mesmo assim, não deixe ela só um segundo. Senhor, oh, o Senhor que me apresenta todo o reino de Jesus. O reino que foi o presente nessa igreja, Senhor. Ainda que ele seja invisível, Senhor. Ainda que ele seja invisível aqui, Senhor, para as pessoas. Mas, só que eu te trouxe ela em Manacá, Jesus, e ela está sendo maravilhoso, Senhor. Aleluia! Aleluia! Permanece com ele, Senhor. Ele tem sempre de ti, Senhor. Oh, Senhor! Tu és o bom da vida. Tu és a fonte, Senhor. Que eu olhei pra ele, Senhor. E apresenta a dame, Senhor. Oh, Senhor! Eu vou como adversário, eu recebo essa dame, a minha voz, e eu vou te dar uma voz, e eu não sei, olhando-lhe a minha camada, a minha voz, eu não vou te dar uma voz. a sua chuva e colocado seu povo o povo é fogo que o homem se aproxima e tu tem cuidado dela é verdade que ela não se esqueça de ti porque nós sabemos que deste amanhã tu nos quer Porque Ele tem propósito O Pai nos nos dá Já está nos nos dando Senhor, que confia Nos da fé Aleluia Porque isso não fez, Senhor E é porque não fez, Senhor Mas que já está Fazendo é feito Senhor, aleluia Nos sustenta com as Tuas Mãos poderosas Oh, Senhor Se não for Tu, Senhor Como diz a palavra Já teríamos nos engolindo Vivo, Senhor, mas Tu não tem Deixado Porque nós somos Teus, Senhor Tu nos escolheu Tu nos trouxe para Perdi de Ti, Senhor Aleluia Oh, Deus grande E fiel, que agradece, Senhor Que agradecemos Porque é um coletivo, Senhor Eu não quero ser egoísta, Senhor E nem posso ser Nós Te agradecemos, meu Senhor Pelas nossas vidas Pela vida dos nossos Pelo privilégio que Tu nos dá De ser triste, meu Senhor E estarmos na Tua casa Que a gente, Senhor Não desvaloriza Aquilo que Tu nos deu A posição que Tu nos colocou, Senhor Que foi a posição melhor Que foi a posição melhor De sempre Oh, Deus Como é bom te servir Como é bom te servir, Senhor Amor Tomar o choco e a mão na mão Tu escreve, meu Deus Despede-se Que faz para os nossos Se algo se levantar, Senhor Pelo caminho que geralmente Se levanta Eu sei que o Teu anjo Vai com esse padre desembaiado De povo, Senhor Quebrando todo o palo Cortando todo o laço Aleluia, Senhor Que veio para fazer mal A nós e aos nossos Meu Deus É no nome de Jesus No nome de Jesus Que nós te pedimos E já te agradecemos Amém, amém Amém, amém A vitória é nossa Em nome de Jesus E eu já tenho por fé Em nome de Jesus Quando eu estou a palavra Que você tem uma ferramenta Dando toda a palavra Não se deixe atrapalhar Não se deixe atrapalhar Se aproxima Se repressa Alvo, alvo, alvo A pesca E alvo Ia más Se não é o irmão Não se deixe atrapalhar Mas eu quero ser Com o destino E ele está tirando Para o corpo Porque se senta Que trofeitas Para o garrafo Para o garrafo Tipo Tipo Profeitas Não se deixe atrapalhar Para o garrafo Poder Matar Num dele Amém. 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 Estou muito feliz, viu? Muito mesmo.